E não sou mais feliz de mim, não sou feliz de mim, pois me libertei, vou lá de alguém, não me mais pra o amor. Não sou de ninguém, não vou ficar tão feliz, pois com o começo não quero, com nenhum outro amor, e só beijar, sem me apegar a ninguém. Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei, vou sair por aí e andar, vou pegar o que isso me diz, que não sou mais de ninguém, não sou de ninguém. Pode me libertei, vou lá de alguém, não me mais pra o amor, não sou de ninguém, não vou ficar tão feliz, pois com o começo não quero, com nenhum outro amor, e só beijar, sem me apegar a ninguém.